A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite! Gente, quanto tempo, hein? Como é que vocês passaram esse tempo aí? Já passou até o carnaval, olha só! Meu Deus! Quando eu estava comendo... Quando eu já estava com o carnaval Agora eu falei da Miraza Gente, ainda tem coisa do carnaval, né? A televisão falando e a gente não está comendo ouvir de Páscoa Que coisa, né? Que passa rápido! Passa rápido! Demais a nota! Então, eu acho que também passou com vocês assim, né? Mas demorou, foi para chegar esse dia Não é verdade? Eu andei colocando algumas palavras lá no Face Eu falei, vamos ver como é que elas estão Se estão dormindo, né? Se estão rindo em soco profundo Ninguém respondeu nada Aliás, não, a Betinha respondeu É verdade, a esposa A Betinha e a Lu respondem Eu falei mais que decepção, meu Deus! Que decepção! Então, eu também senti falta, né? E estava muito ansiosa de chegar-se hoje Esse dia aí, para a gente se reencontrar, né? E eu trago algumas coisas para contar para vocês, né? Principalmente para essas pessoas que estão nos visitando hoje Que a gente já falou, mas já chegou mais gente que está nos visitando, né? Que prazer ter você aqui também E hoje nós vamos falar sobre a nossa programação do ano, né? O que nós vamos fazer esse ano Nós já tivemos uma reunião Que foi uma reunião de alinhamento Com as facilitadoras, algumas pessoas do Ministério E nós já alinhamos aquilo que nós vamos trabalhar esse ano E agora nós vamos mostrar para vocês Como é que nós vamos trabalhar, né? E o que que nós vamos fazer Vocês estão animadas? Sim! Suelinha, você está animada, Su? É? Ah, eu vi você tão quietinha Eu falei, meu Deus, o que eu disse aí? Nossa, você vai fazer o terceiro? Isso! Isso aí, até coração veio, né? Até coração veio Então, joia! Mas eu quero dizer para vocês E principalmente para você mulher que está nos visitando hoje Que toda terça-feira nós temos esta reunião Ela começa às 19h30 E nós temos esse encontro de mulheres aqui Este ano nós estamos vendo pelos olhos espirituais Um mover das mulheres da Alameda Trazendo pessoas e vindo para cá Para concluir, né? Não concluir, mas para passar por aquilo que está lá no nosso Da nossa louco, né? Nós somos um ministério de quê? De mulheres, mas para o quê? Restauração frutificada Ó Ai meu Deus! Olha só! Olha só! O que que eu fiz? Nada disso, Zinilda Estou usando pela primeira vez É isso, sabe? Olha aqui, ó Um lugar de restauração e frutificação Você quer ser restaurada? Você tem vivenciado a restauração de tantas vidas Queridos, nós temos visto testemunhos aqui De pessoas que estão sendo restauradas através desse ministério Mas nós temos que ser restaurados para fazer algo Para quê? Para frutificar Para sermos bênção nas mãos do Senhor Para sermos, né? Usadas pelo Senhor Então, esse espaço aqui É um espaço de restauração Mas também de frutificação E nós queremos que vocês trabalhem conosco Trabalhem este ano Venham para cá, né? Servir na casa do Senhor Ser bênção no reino do Senhor Então, este ministério tem este objetivo E nós queremos concluir este objetivo cada ano com vocês Então, toda terça-feira Aqui às 19h30 a nossa reunião começa Mas nós também temos anunciado Se você perdeu uma reunião Vai lá no site Na página, aliás, do Face E vai olhando o que nós estamos publicando Quem é que nós estamos publicando? Nós publicamos sempre até a caminha de vocês Olha só que bonitinha, né, Lu? Bonitinha, né? Então, nós estamos falando da nossa reunião Convocando pessoas Convidando pessoas para virem Então, façam isso junto com a gente Que é muito importante Eu tenho Deixa eu passar aqui Deixa eu ver se é isso Nesse nosso ministério Nós também temos espaços Que são dedicados a você Nós temos um espaço mulher Que você pode vir Você está querendo orar com a gente Você está querendo se desabafar Contar alguma coisa Vira aqui para caminhar conosco Você pode falar comigo Com a Anne Com a Fabiola Porque nós estamos aqui, gente Dedicadas também A fazer esse trabalho De acompanhar vocês De orar com vocês Muitas vezes Muitas vezes nós estamos passando por um problema Não temos com quem dividir Vem dividir conosco E vamos orar juntas Nós temos um outro espaço Que é o espaço criar Hoje a tarde começou Foi? Su! Começamos o espaço criar Nosso objetivo nesse espaço É criar corações 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 que vão servir Com o nosso coração Para aqueles que precisam Nós temos um trabalho Traga aqui Traz aqui Pode trazer Nós temos um trabalho lindo, gente Com mulheres Com câncer de mama Se você quer trazer Quer vir trabalhar conosco Olha lá, é assim que eles ficam Se vocês querem vir trabalhar conosco Venham trabalhar Esses corações Eles servem para mulheres Mastectomizadas Me presta um só aqui Para depois da cirurgia Dar um conforto Para o braço Depois da cirurgia O negócio fica muito feio aqui Então os corações Nós estamos dando Para mulheres E alcançando Com esse nosso gesto Muitas mulheres A virem aqui também A orar por elas Então nós estamos Dentro de uma caixa Vai um coração Uma carta Não é isso? Sueli E uma peruca Para aquelas que já estão Em químio E que o cabelo já caiu Então esse é um trabalho Que as mulheres aqui da igreja Estão fazendo Se você quiser se juntar a nós Venha Fale ainda com a Rosane Que ela pode direcionar Gente É uma tarde Que você pode dar Sabe? É uma tarde Ali as pessoas Fazem esse trabalho Cantando Se alegrando É uma tarde Maravilhosa Então Venham Venham Quantas vezes nós estamos em casa É triste, né? Vem para cá Se alegrar com a gente Amém? Amém E nós temos também Um apoio A ação social É porque nós temos O Tadel Que é um Ministério Hoje Não posso dizer que é Ministério Mas é Nós arrecadamos E temos como objetivo Arrecadar Duas toneladas De alimento Não perecível Todo mês Para a gente Passar Para famílias Que estão necessitadas Para projetos Como aquele do pastor Herbie Que trabalha com homens de rua E mulheres de rua E nós fazemos Essa arrecadação Todo segundo Domingo do mês Aqui na igreja Mas nós também temos Na ação social Um bazar Onde elas recebem Roupas Donativos Doações nossas Para que a gente Possa Oferecer E vender Ali Criar dinheiro Para dar Medicamento A pessoas que necessitam Tem uma série De objetivos Então Se você quer Se É Entrar nessa Comigo A gente Tem O Bazar Toda semana Funcionando Traga alguma coisa Da sua casa Agora vai Daqui a pouco chegar O inverno Graças a Deus Quem sabe Você vai fazer Aquela limpeza Né No armário E vai sobrar Um monte de coisas Então Dome Dome para pessoas Que necessitam Quero também Falar um pouco Para vocês Sobre E isso Um pouco Sobre a programação Agarrou? Isso aí foi Agora foi Sobre alguns destaques Da nossa programação De 2016 Eu trouxe aqui Algumas coisas Apenas Né? Dia 5 de março Nós estamos iniciando As nossas atividades Na semana que vem Dia 8 de março Vocês sabem Que é o dia Da gente Né? O dia internacional Da mulher Então Não deixe de vir Né? Se alegrar Aqui conosco E Dentro de uma programação Especial Não é Fá? A gente Vai contar Para vocês Só uma terça-feira Que vem Certo? É, surpresa Então venham Para essa programação Especial No dia 29 Esse ano Nós vamos voltar Com aquelas reuniões Que nós fazemos Que é o dia da amiga Então nós vamos ter Três reuniões no ano Agora em março Depois em maio E depois em agosto Então nós vamos separar Esse dia Para a gente poder Fazer uma reunião especial Com testemunho Dia 29 Se Deus quiser Nós vamos trazer Uma mulher Aqui Que vai fazer Diferença Na sua vida Com o testemunho Que ela vai dar Olha Vou dizer para vocês Chocante Né? Tem outra palavra Chocante Então não deixe De trazer No dia 29 Alguém Que você está querendo Que ouça O testemunho Maravilhoso Do que Deus Pode fazer Na nossa vida Então 29 de março 31 de maio E 30 de agosto Dia da amiga E nós vamos ter O culto Finalizando O semestre No dia 28 Do 6 Nós temos também Em novembro Um culto especial Com todos os grupos Com as facilitadoras E os seus grupos E dia 29 Do 11 Encontro de encerramento Vocês poderiam Me perguntar Onde está O congresso de mulheres? Não é verdade? Sentindo falta? Pois é Eu falei E elas vão perguntar Mas como não perguntaram? Eu falei, né? Onde está? Este ano, gente Nós vamos começar Agora no mês de março Uma obra, né? Que é este sonho nosso aqui Que vai ser a obra Do nosso edifício de educação E nós vamos ter E nós vamos ter que penar, né? Com obra aqui Nós vamos provavelmente Ter que deslocar Aquele banheiro É... Aqui atrás Nós não vamos ter Poder passar Aqui embaixo Nós não vamos ter acesso Então, este ano Nós não vamos fazer O congresso das mulheres Pena Não é que tô, né? Mas nós não temos A infraestrutura necessária Para termos Seiscentas mulheres Como a gente teve Aqui nos dois últimos anos Então, este ano A gente dá uma paradinha Mas ano que vem A gente vem com carga total, né? Porque parou um ano Aí, né? Viu ano que vem O que vai acontecer Então, este ano Nós estamos com O nosso congresso Infelizmente, né? Suspenso Para ano que vem A gente voltar com carga total Ok? Caminhando... Meu Deus! Vamos lá! Foi eu que passei isso? Não, foi você? Ah, bem... Eu ia dizer Que esse trocinho aqui Não é de Deus Isso aqui que eu falei, né? Agora Este ano Nós vamos estudar Um livro Que vocês Que algumas de vocês Já conheceu Em 2008 Nós estivemos Aqui Estudando este livro E foi uma bênção Na vida de muitas pessoas Quem já leu esse livro? Deixa eu ver Olha, tem um monte de gente que não leu Vocês saem daqui Correndo a compra ali atrás Porque o livro está esgotado E nós temos 23, não é isso? Só 23 ali atrás E está esgotado Então, nós só temos aqueles ali Para vender Esse livro É um livro Da Storm Que todas as mulheres conhecem, né? Ela que escreveu É sobre a mulher que ora Nós temos bíblias dela E ela é muito conhecida E neste livro Ela conta A história Da vida dela Conta um pouco Sobre a mãe que ela teve O pai que ela teve A família que ela teve E uma série de situações Provocadas por essa história Na vida dela, né? E nós vamos estudar este livro Este ano Esse livro Pode ser que ele Não tenha a mesma história sua E que não tem nada a ver Com a minha história, por exemplo Mas esse livro Foi um divisor de águas Na minha vida Em 2008 Ele é de uma profundidade Maravilhosa E nós vamos estudar Falando Sobre sete passos Para a saúde emocional Esses sete passos Estão descritos Neste livro Né? E nós vamos trabalhar Com vocês Com esses sete passos Ela começa Primeiro Falando O que que é Saúde emocional E eu quero ler Para vocês Que fica logo Na página 13 Que ela diz assim, ó A minha definição De saúde emocional É estar completamente Em paz A respeito de quem você é O que faz E para onde vai Isto é Quando a gente olha Para a gente Onde O meu passado O meu presente E o meu futuro Está em paz Na minha vida Isso é saúde emocional Então a definição dela É essa Porque ela trabalha Exatamente com O passado O presente E o futuro Ela começa Ela começa no primeiro passo Desse livro A dizer É Liberte-se Do passado Quanta dificuldade A gente tem Para se libertar Do passado Existem coisas Que tomam conta Da nossa vida Ou tomaram Ou tiveram Um impacto Tão grande Que nós estamos Ainda agarrados Com isso O Senhor Jesus Ele morreu Naquela cruz Levando Sobre Ele Todos Os meus Pecados Todo O meu passado Todos Os pecados Que eu cometi Não foram poucos Foram Muitos Pecados Mas o Senhor Jesus Levou Sobre a cruz Todos Os meus Pecados Você tem certeza Disso Na sua vida? Você olha Para você e sabe Que você tem um Deus Que é um Deus Que me perdoou Que nos perdoa A nossa relação Começa assim com Deus A relação de confiança De que Ele Me perdoa Por isso O meu passado Não precisa ficar Nas minhas costas Jesus já levou Sobre a cruz O meu passado Então Nós vamos trabalhar Sobre a libertação Liberte-se do seu passado Viva em obediência Como é difícil Obediência Gente Não Imagina para a mulher Por isso que Deus Deu Aquela Ordem Para o homem Amar E para a gente Também amar Não Ele falou quem? Para a gente Obediência A gente fala O que que ele falou Para a gente fazer? Obedecer Obedecer É obedecer mesmo Obedecer 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 E obedecer aqui na terra, imagina as nossas autoridades, aquelas pessoas que são autoridades sobre nós, imagina com Deus. Deus manda a gente ir para cá, igual Jonas, né? Ah, Senhor, quem pensava para casa? Então, obediência ao Senhor em viver aqui na terra em obediência. Depois, ela fala no terceiro capítulo sobre busque a libertação, esse é o terceiro passo para a saúde emocional nossa. Buscar a libertação, libertação nossa, espiritual, a libertação da nossa alma, a libertação que só o Senhor pode dar. E depois ela trabalha, busca a restauração completa. E no quinto e no sexto capítulo, ela fala sobre dons que Deus nos dá. Você crê que Deus deu pelo menos um dom para você? Onde está esse dom? O que eu estou fazendo com o meu dom? Onde eu enterrei ele? Ou ele está desenterrado porque eu estou vivendo esse dom? E nós vamos falar sobre dons que Deus nos deu, presentes, né? Que ele nos deu. Vamos falar sobre as armadilhas do diabo. Queridas, vocês sabem o que é uma armadilha? Já tiveram armadilhas na vida de vocês? Nós vamos nos surpreender com o tanto de armadilha do diabo que vem na nossa direção. E ela fala e conta a experiência dela, das armadilhas que o diabo fez tantas vezes na vida dela. E nós vamos nos enxergar em algumas? Com certeza nós vamos nos enxergar. E vamos poder passar por cada armadilha para a gente ficar com os nossos olhos espirituais muito mais abertos para que a gente não caia nessas armadilhas. E por último, ela fala então no sétimo passo, para a gente permanecer firme. Não adianta a gente olhar tudo isso, entender intelectualmente, saber que aquilo existe, mas não viver aquilo. E permanecer firme é isto, é viver praticando aquilo que a gente aprendeu. Então, esse livro vai nos levar a esse caminho. E eu vou ficar muito contente se vocês participarem ativamente da leitura e do estudo dessa palavra, que é muito boa. Eu conversei com algumas pessoas que em 2008 estavam aqui e que, deixa eu ver, quem é que em 2008 estava aqui neste ministério? Ah, dá para contar duas, quatro, seis, oito pessoas, nove. Este livro, ele trouxe momentos de muita reflexão na vida da gente. E por isso que nós estamos, nós oramos tanto este ano, para que Deus nos conduzisse a um caminho, né? Do que nós estaríamos fazendo este ano aqui. E Deus nos levou a este caminho. E eu, conversando com essas pessoas, conversei com a Lu Simeonato. E ela tem uma experiência muito interessante. Naquela ocasião, a Lu fez aqui, deu um testemunho, eu me lembro do tanto que eu chorei. Você lembra disso? Eu chorei, eu chorei naquele dia, é desistida, né? E foi lindo o que a Lu contou para a gente. E eu convidei para ela hoje, para dar um testemunho sobre esse livro na vida dela. O que que representou, né? E o que que tem representado ainda na vida da Lu. E nós vamos ouvi-la, né, Lu? Difícil, né? Falar aqui, é mais fácil tocar piano. Com certeza. Bom, Romanos 12, para mim, foi um capítulo da vida que realmente mudou a minha história junto com esse livro. Romanos 12 fala, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu nasci num lar cristão. E aos 30 anos eu fui mãe. E quando eu tive o meu bebê, a minha menina, que era o sonho da minha vida nos meus braços, eu comecei a ter algumas sessões muito estranhas. Ela chorava muito, e eu tinha muita vontade de olhá-la na parede. E é muito difícil falar isso hoje aqui, porque foi muito difícil para mim. E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu vi que a Snor me tinha muito disso também, umas sessões muito parecidas. E eu comecei a compreender que eu não estava sozinha, que Deus estava comigo e que eu podia mudar. Então, assim, eu vou ler, porque lendo é mais fácil. Se eu começo a falar, eu me empolgo, eu falo demais. Pelo livro, eu descobri que a saúde emocional significa alimentar corretamente o seu espírito, as suas emoções e a sua mente. Quando a gente exercita a nossa mente com a saúde emocional, a gente está fazendo o que o apóstolo Paulo disse aqui. A gente está transformando a nossa mente, a gente está renovando a nossa mente. E quando a gente começa a renovar a nossa mente, a gente começa a compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a gente. Depressão, medo, pensamentos suicidas, desesperança e feridas emocionais são aspectos da nossa saúde mental que podem e devem ser revertidos. Mas eles só vão ser revertidos através do poder de Deus. Eu vivi os sete passos de libertação. Com o livro, com o pastor Escaixão, que me auxiliou naquela época. E eles se tornaram para mim um novo modo de vida. Porque eu consegui compreender com a minha mente, isso influenciou o meu coração, afetou as minhas emoções e me trouxe para uma restauração completa. Nesse livro, a gente vai ver que alguns aspectos podem ser bem óbvios para a gente. Como, por exemplo, ela fala muito sobre o perdão. Todos nós ouvimos sobre o perdão. A gente ouve diariamente, a gente ouve semanalmente na igreja sobre o perdão. Mas até que ponto esse perdão é real e verdadeiro na nossa vida? Eu descobri que na minha vida não era. Eu tinha 32 anos, eu vivi no mar cristão. E eu descobri naquele momento que eu não tinha realmente Jesus no meu coração como o meu único e suficiente Salvador. Eu descobri uma vida que eu era um fariseu. Que eu estava aqui, que eu achava que eu era grande coisa e eu não era nada. Outras informações desse livro, elas podem ser bem desconhecidas por vocês. Mas elas de alguma forma, mesmo aquelas que você possa achar assim, ah, não tem nada a ver comigo, minha mãe não me trancava no armário. Mas de alguma forma ela vai tocar no teu coração. Ela vai abrir caminhos para a cura que talvez você nunca tenha imaginado que você possa ter. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter cura. Eu achava, o meu problema começou lá no dia da minha concepção, quando minha mãe descobriu que estava grávida, com apenas um mês de casada. E não aceitou aquilo. E desde então, até os meus 32 anos, todo o sentimento que eu tinha de rejeição fazia com que eu fosse uma pessoa amargadura, que achasse que o mundo inteiro estava contra mim. Eu tinha a síndrome de coitadinha. Ó vida, ó azar, todo mundo aqui está contra mim. Qualquer coisa que falam está contra mim. Às vezes eu ainda tenho isso, mas hoje eu consigo perceber rápido e já pedir perdão para Deus. E naquela época eu nem entendia isso. Eu vivi esses sete passos há muito tempo. Doeu, eu chorei, eu quase surtei. Eu achava que não era digna de viver uma vida feliz, de ser amada. Eu tinha feridas profundas em minha alma. Esse sentimento de rejeição quase inacreditável, que às vezes ainda volta, mas nem menos. E graças a Deus está mudando. O meu sentimento de inferioridade fazia com que eu atacasse as pessoas ao meu redor para tentar me sentir superior. E isso me deixava pior ainda. A minha criticidade era estampada num senso de justiça. Se eu achava que uma coisa era injusta, não importa se estava certo ou errado, a minha opinião era mais importante. E eu sempre tinha que prevalecer. Eu descobri que a criticidade nos faz ter um espírito de arrogância. Às vezes ainda volta a questão da criticidade. É a coisa que eu mais peço a Deus por trabalhar em mim até hoje. Mas é muito legal quando a gente vive em obediência e a gente tenta rejeitar essas armadilhas, como Deus rapidinho, você falou uma coisa na hora, Deus falou assim, Um dos exercícios citados no livro é a confissão dos pecados. Jesus nos libertou na cruz, mas nossos pecados geram ataduras. O que são as ataduras? Elas são opressões sobre nossa vida. E a ideia é fazer uma lista dos pecados. Nossa gente, a minha lista é muito grande. Toda vez que eu abria a Bíblia, eu orava, eu me ajoelhava, a minha lista crescia. E ela ficou com páginas e páginas e páginas, porque eu descobri que o pecado é tudo aquilo que me afasta do alvo que Deus tem para a minha vida. Tudo. Então, nossa, foi difícil. O dia que eu queimei aquela lista na minha churrasqueira, foi um dia assim que eu descobri, Nossa Deus, o Senhor levou, eu não preciso mais me preocupar com isso. Claro, gente, que o diabo é muito astuto, ele está ao nosso derredor. Então, toda vez que ele volta e fala assim, Ah, lembra o que você fez aquela vez? Eu falo, não, já está na cruz. Mas, às vezes, ele vem e fala muito forte para a gente. E a gente tem que todo dia rejeitar. O jejum também foi muito importante, porque eu descobri que o jejum é o ato de negar-se e colocar Deus como sendo na nossa vida. Mas o perdão foi um fator decisivo na minha vida. E triste foi constatar que o maior perdão que eu precisava liberar era para mim. Era eu. Eu precisava me perdoar. Eu sempre fui extremamente perfeccionista e aquele perfeccionismo acabava comigo. E liberar perdão para você mesma é uma coisa muito difícil. Mas é libertador. Eu descobri que o perdão é uma escolha que eu deveria tomar independente do que eu sentia. Como eu desejava liberar-me de qualquer coisa que me impedisse de me transformar em tudo o que Deus me criou para ser. E até hoje, essa tem sido a minha oração diária. Deus, eu não aceito nada menos do que tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. O processo é longo. Eu já estou há dez anos nesse processo. E esse processo não terminou. Ele ainda vai em tempo. Mas o livro realmente, assim, me ajudou muito a mudar como eu me enxergava e como eu podia me enxergar. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Você também quer ser transformada? Você, será que você tem coisas que precisam ser colocadas diante de Deus? Nós temos. A Lu falou sobre processo. Nós não mudamos do dia para a noite. Ai, como bom seria. Eu ia até pedir algumas coisas a Deus. Dormir essa noite. Amanhã, eu vou acordar. Fluente no inglês, por exemplo. Olha que coisa fofa. Não é? Amanhã, eu vou acordar sem precisar passar por algumas coisas como ela colocou do perdão. Já está tudo. Pronto. Acabou. Acabou. Nós gostaríamos que as coisas fossem muito rápidas, assim. Mas, crescer é processo. Crescer é processo. Deus trabalha com a gente em processo. Porque senão nós não aguentamos. Nós surtaríamos. Se nós fôssemos renovadas da forma que a gente precisa ser. Nós não aguentaríamos se nós tivéssemos que crescer. Imagina. Eu um nenenzinho ontem e hoje desse tamanho. Eu morreria? Não é verdade? O meu corpo não aguentaria esticar tanto. E Deus é tão bom com a gente que ele vai tratando das nossas coisas. o processo. O processo. Devagarzinho. Para a gente aguentar. Tem choro? Tem. Muito. Como dói? Como dói? Mas faz parte do processo de cura, de libertação e de crescimento. De aprofundamento na nossa relação com o Senhor. e é isso que nós estamos propondo esse ano. De trabalharmos com este livro assim, passo a passo. E a gente ficar diante de um espelho, olhando cada capítulo um pouco da nossa história. Como a gente viu, nós não tivemos, como disse a Lu, nós não tivemos uma mãe que nos trancou dentro do armário. Eu não tive. Mas, qual foi o armário que ela trancou algumas coisas que correspondiam às minhas emoções? Trancou. Fisicamente, eu não fui trancada. Mas, na minha relação com a mãe, a gente foi trancada em algumas coisas. E nós precisamos descobrir essas coisas. E tirar isso das nossas costas, da nossa mochila que a gente carrega. E essa é a nossa proposta. Da gente trabalhar com vocês dentro de um processo, caminhando passo a passo e enxergando nesses sete passos. Nós vamos dar sete passos com ministradoras diferentes, para que a gente tenha ministrações olhadas por outros ângulos. Então, vai ser muito bom. Vamos topar isso? Vocês topam? Seguindo esse caminho? Gostaram? Perguntas que vocês queiram fazer? Nossa, aprenderam tudo. Como a gente é clara, né? Você é impressionada como a gente é clara, né, Joca? Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Então, queridas, comprem o livro, está ali e estudem. Esse livro não é para a gente apenas ler. Se vocês olharem o meu livro, ele está assim, todo marcadinho, porque ele é um livro para se estudar. E eu espero que Deus realmente mude a nossa vida, transforme a nossa vida a partir daquilo que nós vamos estudar juntos. Não é aqui só, né, na administração, mas principalmente dos grupos o que vai acontecer. Para vocês novas, nós temos grupos aqui, aqui todo, que aqui nós estudamos e falamos, né, temos um espaço para a gente falar depois da administração. E é muito bom e enriquecedor, né, que vocês sabem o quanto a gente coloca a nossa experiência para fora, né, a gente conta sobre as nossas coisas. Então, nós vamos trabalhar assim ano que vem. e eu estou... Ah, desculpa, esse ano eu já estou tão apressada, né, mas não, é este ano mesmo, ok? Eu vou pedir a Anne para vir aqui. E a Anne vai dar agora continuidade. Boa noite, meninas. Deus é tremendo, né? Vocês sabem que Deus tem dois sonhos para a vida da gente. O primeiro sonho que Ele tem para nós é a salvação. Então, o nosso primeiro contato com o Senhor é através de você. Quando a gente chama Ele para entrar na nossa vida, para que Ele seja o Senhor e Salvador da nossa vida, para que a gente se entregue a Ele. Muitas vezes, esse processo de salvação, ele leva um tempo também, porque às vezes a gente não se entrega totalmente ao Senhor. Quantas vezes, quantos apelos a gente já veio aqui na frente e a gente fala, não, eu vou entregar isso. Aí, de repente, a gente não entrega. E aí, Deus não tem como começar um trabalho na vida da gente. O segundo maior sonho que o Senhor tem para a gente é para que a gente cresça. E crescer dói, é processo. Uma criancinha pequena, ela chora porque ela está com fome, ela chora porque ela tem medo de andar, mas ela faz tudo isso, ela aprende a comer, ela aprende a andar. e nós, como seres espirituais, a gente também tem que aprender isso a partir do momento que a gente convida o Senhor Jesus. Quando a gente convida o Senhor Jesus para entrar na nossa vida, a gente está dizendo, Senhor, a casa está uma babouça, mas o Senhor tem autoridade para limpar. O Senhor tem autoridade para me ensinar a manter a casa limpa, para que o teu Espírito Santo tenha capacidade de me usar. Só que isso vai depender de nós. Tanto para que Jesus entre, quanto para que Jesus limpe. Então, a gente precisa compreender bem esses passos, os compromissos que a gente faz com o Senhor. aqui no Ministério de Mulheres, a gente tem várias ferramentas para fazer isso. Só que a gente não pode esquecer de um versículo que está lá em 1 Coríntios 3, versículo 7. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Amém? Então, gente, todas nós que ministramos, as facilitadoras que estão aqui na frente, que ajudam vocês, que oram por vocês, elas são todas instrumentos que Deus tem capacitado para que todas nós possamos crescer. não importa não importa quem ministra, não importa quem é facilitadora, não importa nada, o que importa é Deus operando o crescimento em nós. Amém? E é só assim que realmente nós seremos fortes. É só assim que nós realmente faremos diferença nas nossas casas, nas escolas dos nossos filhos, nas nossas famílias. Amém? Amém? Amém?